Abertura Abertura Boas pessoal, aqui é o Simão Bem-vindos a mais um vídeo E este é um vídeo especial Que eu tenho que agradecer Foi umas ofertas, por isso eu tenho que agradecer as pessoas porque foi um gesto, é um gesto incrível e como já disse muitas vezes em muitos vídeos, até há pouco tempo, há um ano atrás, não conhecia estas pessoas sem o canal e através do YouTube e das retadas assim e do colecionismo tenho conhecido pessoas incríveis e têm sido fantásticas, como já disse muitas vezes. E só tenho a agradecer todo o apoio que tenho me dado, quer seja nos vídeos, quer seja pessoalmente, é incrível. Por isso, eu quero agradecer aqui mais uma vez ao Jorge Mendes por ele ter oferecido nada mais nada menos do que este Metal Gear Solid 2, ou seja, sabe, substância. Esta era a resposta da Xbox à PS2, na altura à Microsoft, tentar roubar uma das maiores franquias da Playstation, então saiu a versão melhorada, que era substância. Que depois, mais tarde, a gente veio a sair na PS2, mas depois de eu ter adquirido o primeiro, vocês sabem, ter o segundo da Konami, do Kojima, nesta altura, foi incrível, é uma oferta incrível, eu agradeço muito Jorge, foi espetacular, como vocês podem ver, está em perfeito estado, completo, vocês podem ver. A linha dos tempos é que traziam um manual considerável até, aos dias de hoje, a Coerzo, que hoje é uma coisa impensável, como podem ver, aqui é com o comando ainda o original do Duke, Aquele bigalhão, e foi incrível esta oferta, como vocês podem ver, e claro, e é na Xbox, por isso, o que mais eu podia querer, foi uma oferta incrível, obrigado Jorge, mais uma vez, e pelo apoio sempre nos vídeos, é, e, enfim, eu diria, pois não se agrape tarde, se quiseres, porque tenho que ter que ouvir o vídeo, agora a fazer, é, é muito fixe. Outra pessoa que eu queria agradecer, era também ao Bruno Lentos, também, pelo apoio sempre nos vídeos que ele tem dado, que me ofereceu, também, nada mais, nada menos, do que este, do Luigi, vocês sabem, e este Captain Toad, vocês podem ver, dos McDonald's, são os meus amigos, porque eu não gosto de coleção dos amigos, então vamos fazer aqui o unboxing, vocês podem ver, estão aqui, na soquinha e tudo, mais uma vez, também, mais uma vez, obrigado Bruno, foi uma oferta incrível, e, ah, vocês, ah, o que o computer todo, espetáculo, vocês podem ver, o perfeito estado, mint condition, espetacular, vocês sabem, se eu, mas não faço coleção, ou não fazia, depois de ter arranjado o, o Yoshi, como vocês sabem, ah, deixa eu fazer aqui o unboxing, aqui do Luigi, amém, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, obrigado Bruno, por acaso, já tive o prazer, já tive o prazer de conhecer, pessoalmente, ah, tive o espectáculo de 5 estrelas, ah, já o conheci pessoalmente, também, numa das retadas, muito fixe, ah, aqui está o Luigi, ah, aqui está o Luigi, vocês podem ver, mint, estava com o unboxing, claro, e aqui, vocês sabem, isto é um dos meus amigos, por isso, aqui está mais um, ah, como vocês sabem, eu tinha adquirido o Yoshi, que deve ser de segunda-feira, da Bandoma, por isso, e pronto, e pronto, e pronto, e não, não é que faça, ah, coleções, e, ah, e a bonecada, porque pronto, o dinheiro, ou é para os jogos, não dá para mais nada, e eu tenho que optar, então, prefiro, prefiro os jogos, e, mas pronto, mas como, 10 centros, na altura, trouxe o Yoshi, e o Bruno, na altura, falou comigo, disse que tinha, uns repetidos, e que se tivesse, que me arranjava, então, aí está, muito obrigado Bruno, espetáculo, ah, o único que eu tinha, da origem, que, sem ser o boneco, o Yoshi, tinha comprado, era a pepitos, por causa da minha filha, porque pronto, vocês sabem, que eu nem gosto de, de McDonald's, mas pronto, e era o único que eu tinha, mas tipo, ah, uai, tudo que, pronto, se quis, nada, fica, bem, na minha coleção, então, fica muito fixe, já tenho, olá, só a snake ali, ah, a crescer, ah, e, mais uma vez, obrigado Bruno, e quero agradecer, também, mais uma oferta especial, pois é, meus amigos, ah, tenho que agradecer, ah, tenho que agradecer, às pessoas incríveis, este gesto, ah, que foi formidável, pessoas que, pronto, por acaso, o Jorge, conheço pessoalmente, o Bruno Mendes, também, já tive a oportunidade, de conhecer pessoalmente, mas, ah, esta oferta, também, tenho que agradecer-vos, com oferta, espetacular, que é, nada mais, nada menos, que este, Red Dead Redemption, vocês sabem, está em mid condition, espetacular, ah, vocês podem ver, completo, com o posto, aí, vamos fazer aqui o unboxing, e, como vocês sabem, todos os jogos, todos os jogos, de Rockstar, GTAs, trazem o, o mapa, que vocês sabem, do GTAs, e, depois, realmente, do outro lado, é sempre, com o posto, vocês podem ver, o posto, aqui do Red Dead Redemption, espetacular, agora, não tenho, para pendurar, se não, fica aqui, e, tem que agradecer, mais uma vez, nada mais, nada menos, com o Miguel Cabanes, cá, ah pá, é, espetacular, foi um gesto incrível, eu já tinha falado, muitas vezes, comigo, que ele tinha, tinha, tinha tido uma 360, é das consolas favoritas, dele, mas, na altura, vendeu, pronto, agora, tenho as mais recentes, mas, ele, na altura, vendeu a consola, e vendeu os jogos todos, mas, este foi o único jogo, que ele ficou na coleção, porque, tinha sido, o jogo preferido dele, e, é verdade, e, é, não é preciso provas, por mais nada, foi, é, é, considerado, um dos, melhores jogos da, da geração passada, e, este foi o único jogo, que ele guardou na coleção dele, o único, e, pronto, na altura, até me dizia, uma vez que havia, que o Munha não tinha jogado, e eu nos vejo, e ele dizia, qualquer dia, quando se tivesse comigo, pessoalmente, que até que me emprestava, eu tinha o prazer de me emprestar para ir jogar, e, ele, por acaso, teve a amabilidade, de, de um meeting, que eu tinha mandado para o Jorge, eu não sabia, e eu, opá, espetáculo, eu também era para ter ido ao meeting, mas, não, não fui, não deu para ir, a ver se, nos próximos, eu consigo ir, e, ele, então, fez-me a amabilidade de, pá, tem que ser palavras, de, de, de me oferecer, assim como, as outras pessoas, ah, sem me conhecer, pessoalmente, sem nada, só através dos, dos vídeos e Facebook, e, ele ofereceu-me o juro da, da coleção dele, o único que tinha ficado, ah, tenho que agradecer, é, foi um gesto, muito fixe, ah, muito obrigado, vai ficar numa boa casa, tu sabes, ah, e eu, quando puder, também agradeço, assim como as outras pessoas, quando eu vos puder agradecer, ah, foi um gesto incrível, estas ofertas, ah, eu até fico sem palavras, foi, é bonito, foi, foi, foi bonito, ah, e, pronto, por causa deste mundo dos jogos, toda a gente critica, e a gente faz grandes amizades, e Miguel, também, como o Bruno e o Jorge, já conheci pessoalmente, a ver se um dia a gente, também, também, te conheço, pessoalmente, a ver se a gente se encontra, então, uma vez, sabes, Vieques, cara, como já te disseste, talvez, vens aqui para os Marvados, por isso, a ver se a gente se encontra, e, pá, muito obrigado, foi incrível, esta oferta, assim como as outras, e é isto, querias partilhar com vós, que, também, principalmente, este vídeo, que foi para agradecer, porque, é, foi através daqui, que eu conheci estas pessoas, e, então, é aqui, que eu venho agradecer, e, muito obrigado, ao Jorge, muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Miguel Cabanas, as pessoas todas, 5 estrelas, pessoas espectaculares, ah, pá, muito obrigado, espero que tenham gostado, tudo bom a todos, obrigado por aquele apoio fantástico sempre, até ao próximo vídeo, fui. Tchau, tchau.